Nota de falecimento convite Esposo Joselias Vilela da Silva em memória Filhos Josilene, Joselma, Josileide, Joséilda, Josilda, Josival, Josias, Cícera, Maria e Aline Irmãos Lurdinha, Lenira em memória, Adaltina, Santinha e Zé Mãe Maria Joaquina de Lima Pai Miguel Ferreira de Lima em memória Genros e Nora Netos e bisnetos Comunica aos parentes e amigos O falecimento da sua inesquecível Maria da Conceição Lima E ao mesmo tempo convidam a todos para o seu septamento Nesta terça-feira, às 9 horas da manhã Saindo férito do anexo da Câmara de Vereadores Para o cemitério desta cidade Antecipadamente a família enlutada Agradece a todos que comparecerem a este ato de fé e caridade cristã Comunicamos o falecimento de Maria da Conceição Lima